Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre parametrização de curvas aqui em cálculo e várias variáveis, tá bom? Então, como a gente faz para escrever uma curva na forma paramétrica. Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos começar imaginando um valor t, que ele assume valores entre 0 e 1. Então, o t pode ser 0, 0,1, 0,2, 0,9, qualquer valor entre 0 e 1, esse t vai poder assumir ali. E aí, esse t vai ser utilizado pelo x e y, que a gente já conhece, né? Então, x e y estão lá de boa e eles resolvem ter valores de acordo com esse t aqui. Então, eles meio que fazem um contrato ali que o x e o y podem usar o t. e aí, o x resolve que ele vai ser o t, ali no contrato está falando que x é t, e o y vai ser t². Então, o t emprestou ali o intervalo dele para o x e para o y para a gente conseguir formar uma curva. Essa curva está parametrizada nesse valor t aqui. Como que funciona isso exatamente na prática? Vamos fazer o esboço dessa curva formada nesse contrato. Eu coloquei diferentes valores de t aqui, sabendo que ele varia entre 0 e 1. Então, t entre 0 e 1. E aí, a gente vai colocar os valores de x e y de acordo com esses valores de t. Então, a gente sabe que x é igual a t. Então, quando t é 0, x é 0. Quando t é 0, 25, x é 0, 25 e por aí vai. Agora, o y vai ser t². É o que foi especificado aqui na contratação do t, né? Que o y vai assumir os valores de t, só que elevados ao quadrado. Então, quando t é 0, y é 0². Quando t é 0,25, 0,25² é 0,0625. 0,5² é 0,25. Aqui dá 0,5625. E 1² é 1. Então, gente, quando acontece essa contratação aqui do t para t variando entre 0 e 1? Qual é a curva formada nesse gráfico? Então, x assumiu os valores de t e o y assumiu os valores de t² para esse intervalo. Bom, vamos plotar aqui os pontos que a gente encontrou, né? A gente tem o ponto 0,0, então, a origem. 0,25 com 0,0625. E aí, a gente vai plotando os pontos que a gente encontrou ali na tabelinha. E aí, a gente chega mais ou menos nisso aqui, certo? Ó, gente, então, quando acontece essa contratação aqui do parâmetro t, o x assumindo t e o y assumindo t², é essa curva que a gente está formando, o pedaço de uma parábola, certo? Então, para cada valor de t, o x e o y vão assumindo determinados valores. E quando acaba o intervalo, que é aqui em 1, começa em 0, acaba em 1, né? A gente tem essa curva formada. A gente pode fazer isso para infinitos valores de t, tá, gente? 0,6, 0,52, todos os valores de t entre 0 e 1 estão aqui nessa curva, sendo assumidos pelo x e pelo y. Então, o x e o y pegam o parâmetro t e formam uma curva aqui no plano cartesiano. Eles assumem ali o intervalo que t está dando, que o parâmetro t tem, para formar diferentes figuras. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nessa aula, a parametrização de curvas. Então, falando aqui na nossa analogia, quando a gente contrata o t para fazer alguma curva ali no nosso plano. Ó, gente, então, aqui no GeoGebra, eu vou criar uma curva parametrizada, onde x é t e y é t². Esse t vai variar de zero até esse slider aqui. Dependendo do valor que a gente tem, a gente vai plotando nossa curva. Eu vou deixar o link disso aqui na descrição, tá bom? Caso você queira brincar um pouco. Então, conforme o b vai aumentando, a gente vai aumentando aqui nossa curva. A gente vai definindo como ela está se comportando. E olha só, quando a gente chega no valor máximo, a gente forma um pedaço da nossa parábola. Então, o que importa aqui é que, para cada valor que o t está assumindo, a gente está tendo diferentes pontos ali na nossa curva. Então, de uma forma geral, o que significa a gente parametrizar uma curva? Então, primeiramente, uma curva é isso aqui, né? Qualquer coisa que a gente tem aqui no plano, por exemplo, uma reta, uma circunferência, esses traços que a gente forma aqui no plano, ou então até mesmo no espaço, a gente vai chamar de curva, tá bom? Falando de uma forma mais informal aqui. Então, quando a gente vai parametrizar essas curvas, o t vai ser o parâmetro que vai variar em determinado intervalo i. Então, por exemplo, no nosso caso anterior, o t variava de zero até 1. Mas a gente pode ter um t que varia de menos 5 até 1, ou então de 5 até 10. Então, vai depender do caso ali que a gente está falando. Mas o que importa é que o t vai ter esse intervalo i, que é onde a gente vai traçar a nossa curva ali, tá bom? Aí, o x, o y e o z, no caso do espaço, a gente também usa o z em 3D, eles vão assumir alguma expressão que está relacionada a t. Então, é isso que a gente viu, né? O x e o y contrataram o t para assumir alguma coisa ali em função dele. Então, o x é o t e o y é o t². Se fossem três dimensões, a gente poderia assumir, por exemplo, z igual a 2 vezes t. Então, as variáveis x, y e z vão ficar sempre de acordo com o nosso parâmetro. Por isso que a gente chama de parametrização de curva. A gente está descrevendo todos os eixos da nossa curva através de apenas um parâmetro, que é o parâmetro t. Então, o resultado disso vai ser uma curva, no plano ou no espaço, que está parametrizada em t. Então, pode ser assim uma parábola, pode ser uma circunferência, uma elipse. Então, a gente consegue parametrizar diferentes curvas de acordo com o nosso objetivo ali no exercício. Gente, então, a parametrização de uma curva é justamente quando a descrição daquela curva no x e y, x, y, z depende de um parâmetro. Então, o x vai ser, por exemplo, t, o y vai ser t² e o z é 2t. A gente está fazendo nossos três eixos variarem de acordo com o parâmetro t, sendo que esse parâmetro t vai variar em determinado intervalo ali. Então, seguindo nossa analogia, é como se a gente estivesse contratando um parâmetro t ali para os nossos eixos para a gente conseguir desenhar alguma curva de acordo com esse parâmetro. Então, vamos entender melhor como funciona isso com os exercícios. Então, por exemplo, se a gente tem a função x³ mais 1, a gente tem y e função de x, né? Como a gente consegue parametrizar isso aqui para a gente ter y em função de t e x também em função de t? Ou seja, para as nossas duas variáveis aqui, que são os eixos do plano, estarem de acordo com o parâmetro t. Bom, gente, a forma mais simples de a gente fazer isso é chamar x igual a t. E aí, como o y é x³ mais 1, ele vai ficar t³ mais 1. Então, nesse caso aqui, ficou bem simples de a gente parametrizar, porque é uma função dada explicitamente, né? Já está o y aqui em função de x. Então, acaba que fica mais simples. E aí, ele fala que o x é entre menos 1 e 1. Aí você fala, nossa, mas quem tem intervalo não é o t? na curva parametrizada? Justamente, a gente vai ter que encontrar qual é o intervalo correspondente para o parâmetro t. E, nesse caso, também fica simples, porque como a gente está falando que x é igual a t, então, o t também vai assumir valores entre menos 1 e 1. Mas, se fosse, por exemplo, x igual 2t, a gente teria que adaptar aqui, tá bom? Então, vê quanto valeria t se x fosse menos 1 e quanto valeria t se x fosse 1? Gente, então, a gente encontrou a nossa curva parametrizada. A gente vai chamar sigma de t, que é a curva parametrizada. A primeira coordenada é t, que é o x, e a segunda coordenada, t³ mais 1, que é o y. Então, essa aqui é a nossa curva, o x³ mais 1, descrito de acordo com o parâmetro t. Agora, vamos plotar isso aqui. Então, primeiro, a gente vai colocar diferentes valores de t, que estejam entre menos 1 e 1. Então, menos 1, menos 0,5, zero, 0,5 e 1. Alguns valores arbitrários aqui, tá bom? Você pode escolher outros também, se você quiser. Aí, como x é igual a t, o x também vai ter esses valores. Agora, o y. O y é t³ mais 1. Então, menos 1³ mais 1 fica menos 1 mais 1, que dá zero. Então, se a gente plotar cada um desses pontos aqui no nosso plano, a gente vai ter essa curva aqui, descrevendo a curva que foi parametrizada dessa forma. Então, o x e o y contrataram o t, e lá no contrato fala, o x vai assumir exatamente o valor de t, e o y vai assumir t³ mais 1. E, com isso, a gente consegue fazer o desenho dessa curva aqui no plano, a curva C. Sendo que, a gente tem que respeitar o intervalo que o t está assumindo. Agora, vamos aprender a parametrizar segmentos de reta, gente. É muito comum a gente achar que curva é só quando faz a curvinha, mas retas também estão aqui no contexto de parametrização de curvas, tá bom? Então, aqui a gente tem um segmento de reta que começa nessa coordenada, 1, 2, 0, e termina em 2, 4, 2. Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, e aí a gente tem só um pedacinho de uma reta. A gente vê em geometria analítica como é uma reta completa, uma reta infinita, só que, nesse caso, é como se a gente estivesse pegando só uma parte dela, só um segmento dessa reta, e é esse segmento que a gente quer parametrizar. Gente, revisando geometria analítica aqui, quando a gente tem uma reta, daquelas retas infinitas, assim, que vão eternamente, a equação paramétrica dessa reta é esse formato aqui, x igual a tal, y igual a tal, z igual a tal. E, para conseguir essa equação paramétrica, a gente precisa de duas coisas. Um ponto onde a nossa reta passa, então, vamos chamar esse ponto de x₀, y₀, z₀, e o vetor diretor da nossa reta, que é justamente ABC. Então, quando a gente monta a equação paramétrica da reta, a gente tem as coordenadas dos pontos, que é esse ponto aqui, e o vetor diretor multiplicando o parâmetro. Nesse caso aqui, o λ é o parâmetro, como se fosse o nosso t. Nesse caso aqui, o λ é o parâmetro, tá bom, gente? Como se fosse o t que a gente está usando. Mas, então, para a gente conseguir parametrizar uma reta, a gente precisa, primeiramente, ter um ponto e ter o vetor diretor. Bom, o ponto a gente já tem. O a é um ponto dessa reta, né? O ponto 1, 2, 0. Agora, como a gente acha o vetor diretor? Bom, o vetor diretor vai ser o vetor da direção AB, né? O ponto A está aqui, o ponto B está aqui. O vetor diretor é da direção de A para B. Para a gente encontrar esse vetor, lembrando lá de geometria analítica, a gente tem que fazer o ponto B menos o ponto A. Então, fazendo essa continha, a gente tem 2 menos 1 dá 1, 4 menos 2 é 2, e 2 menos 0 é 2. Então, a gente só subtraiu cada coordenada. Bom, então, uma reta que tem esses pontos e esse vetor diretor, a equação paramétrica dela vai ser x igual a primeira coordenada 1 mais, primeira coordenada do vetor, 1 vezes o parâmetro t, o y vai ser segunda coordenada 2 mais, segunda coordenada vezes o parâmetro t, e o z terceira coordenada mais terceira coordenada vezes t. Então, aqui, a gente tem a equação paramétrica da nossa reta como um todo. Só que a gente não quer da reta como um todo, a gente só quer do segmento, que começa em A e termina em B. Como a gente faz isso? Como a gente corta a reta nessa parametrização? Então, a gente tem a reta completa e a gente só quer uma partezinha. Como a gente faz? É só a gente limitar o intervalo desse t, gente. Porque lembra que o t vai assumir determinado intervalo? E aí, o x, o y e o z estão contratando esse intervalo do t. Mas como a gente faz aqui para saber onde o t começa e onde ele termina? É só a gente pensar. O x começa em 1 e termina em 2. E o x é 1 mais t. Então, vamos pensar. Se x for igual a 1, a gente vai ter 1 igual a 1 mais t. Então, t igual a 1 menos 1, que é zero. E se x for 2, que é o último valor que ele assume, a gente vai ter 2 igual a 1 mais t. E, portanto, t igual a 2 menos 1, que é 1. Então, gente, se o x assume valores entre 1 e 2, o t assume valores entre 0 e 1. Esse é o intervalo de t que a gente está considerando aqui. Nessa altura, você pode pensar, mas por que a gente só analisa o x e o y e o z? Você pode analisar também, se você quiser. Vai da sua preferência. Se você quiser analisar o z, por exemplo, ele começa em zero e termina em 2. Então, se z for igual a zero, sabendo que z é 2t, a gente vai ter zero igual a 2t, então, t igual a zero. E se z for igual a 2, a gente vai ter 2 igual a 2t, portanto, t igual a 1. Então, fazendo para x, para y ou para z, você vai encontrar o mesmo intervalo para o parâmetro t. Beleza, gente? Então, a parametrização desse segmento de reta vão ser essas três equações que estão parametrizadas em t, só que apenas para t entre 0 e 1. É o que está ali no contrato deles. Então, a gente pode escrever essa curva assim. sigma de t igual a 1 mais t, que é o x, 2 mais 2t, que é o y, e 2t, que é o z. Essas são as três coordenadas que fazem a nossa curva dentro desse intervalo de t. Então, para esses valores que o t assume, a gente vai ter diferentes pontos que formam o nosso segmento de reta. Então, agora vamos ver a nossa curva aqui, gente, em três dimensões, porque agora a gente tem x, y e z. Então, eu coloquei aqui os valores x, y e z de acordo com o parâmetro t. E olha o que acontece conforme t varia de 0 até 1. Olha só, ele vai pegando diferentes pontos no espaço e quando ele chega no valor máximo dele, que é o 1, a gente tem o nosso segmento de reta. Esse é o segmento que sai do ponto 1, 2, 0, que é o ponto A aqui, e vai até o ponto 2, 4, 2, que é o ponto B. Então, olha só, bonitinho o nosso segmento de reta aqui. Se a gente não limitasse aqui o intervalo de t, gente, ou seja, se a gente deixasse aqui o t variando um monte, a gente teria a nossa reta completa aqui. E, no caso, a gente queria só esse segmento de A até B. Por isso, a gente limitou o intervalo do parâmetro t. Agora, vamos falar sobre a parametrização de circunferências, gente. A gente sabe que a equação de uma circunferência tem esse formato, quando ela é centrada em x₀, y₀. Então, a gente tem aqui a circunferência com esse centro. E o raio dela vale R, que é esse R² aqui. A parametrização que a gente pode usar para uma circunferência vai ser essa aqui, x₀ do centro mais o raio vezes o cosseno de t e y₀ mais o raio vezes o seno de t. Isso para o t variando entre 0 e 2π. Então, o t vai pegar os valores dos ângulos ali do círculo trigonométrico. Então, vamos testar aqui, para uma circunferência centrada na origem. Então, x₀ vale 0 e y₀ também vale 0. Como que fica a curva aqui no gráfico? O x vai ser raio vezes o cosseno de t. Então, o raio vezes o cosseno de 0 fica raio vezes 1. O cosseno de 0 é 1, né? O raio vezes o cosseno de π sobre 2 fica 0, porque o cosseno de π sobre 2 é 0. O raio vezes o cosseno de π vai dar menos o raio, porque o cosseno de π é menos 1. Aqui dá 0 de novo e aqui dá R de novo, que o cosseno de 2π é 1 novamente. Agora, o y. Raio vezes seno de 0 é 0. Raio vezes seno de π sobre 2 é o próprio raio. Raio vezes seno de π é 0. Aqui é menos R, porque o seno é menos 1. E aqui é 0 de novo. Então, colocando esses pontos aqui no gráfico, como que fica? O x e o y contrataram o t aqui de uma forma trigonométrica para o t assumindo valores entre 0 e 2π, sendo que o x assume isso aqui e o y assume isso aqui. Então, como que fica essa curva? Bom, nosso primeiro ponto é R₀. Então, x é R e y é 0. Segundo ponto, 0R. Então, x é 0 e y é R. O terceiro, x é menos R e y é 0. E o quarto ponto aqui, x é 0 e y é menos R. Então, gente, se a gente junta os pontos aqui que a gente encontrou, a gente forma uma circunferência. O desenho não está tão bonitinho, mas isso aqui vai ser uma circunferência de raio R e centrada na origem. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Para cada valor que o t assume, a gente vai pegar um ponto dessa circunferência. Conforme o t vai crescendo, a gente vai andando aqui em sentido anti-horário. O t vale tanto, a gente vai estar aqui. Aí, o t aumenta, a gente anda um pouco. Aqui, você também pode trocar o cosseno por seno e aqui o seno por cosseno, tá bom? Também serve como uma parametrização. Só que aí, nesse caso, a gente vai girar sentido horário. A gente vai girar para o outro lado, mas também vai formar a circunferência. Olha essa curva parametrizada aqui, gente. O sigma de t, que a primeira coordenada é 1 mais 2 cosseno e a segunda coordenada é 2 mais 2 seno. Vamos lá esboçar essa curva. Então, aqui a gente tem a tabela com os valores tradicionais dos ângulos, né? E aí, vamos ver quanto vale o x e o y em cada caso. O x é 1 mais 2 cosseno de t. 1 mais 2 vezes o cosseno de zero, fica 1 mais 2, que é 3. 1 mais 2 cosseno de π sobre 2, fica 1 mais zero, que é 1. Lembrando que esse aqui é o x e esse aqui é o y, tá bom? Então, o y vai ficar 2 aqui, 4, 2, 0 e 2. Isso só substituindo esses valores de t na expressão dele. Então, vamos colocar esses pontos aqui no nosso plano. Aqui é o x, aqui é o y e eles contrataram o t para essa expressão aqui e t variando entre 0 e 2π. E aí, traçando todos os pontos, a gente consegue formar a nossa circunferência aqui. Quem é essa circunferência? O centro dela, gente, vai ser o ponto 1, 2, que é justamente os valores que a gente tem aqui independentes na nossa expressão, né? Que não estão multiplicando t. Então, 1 em x, 2 em y. E o raio dessa circunferência vale 2, que é quem está multiplicando aqui o seno e o cosseno. Ó, gente, coloquei aqui a equação da nossa circunferência e eu vou botar aqui o parâmetro para variar de 0 até 2π. Vou dar play aqui para a gente ver o que acontece. Ó, então, olha só, gente. Conforme o t vai aumentando ali de valor, variando entre 0 e 2π, a gente vai pegando diferentes pontos da nossa circunferência até a gente ter a circunferência completa. Então, aqui é a curva parametrizada de acordo com t. Ó, aqui define o centro da circunferência e aqui define o raio. Tá, mas e se esses valores aqui, que multiplicam o seno e o cosseno, forem diferentes? Por exemplo, se aqui valesse 3 e aqui valesse 5, o que estaria acontecendo nesse caso? Então, olha só esse exercício aqui, gente. Ele fala que um inseto faz um caminho descrito por essa curva parametrizada e aí o t está variando entre 0 e 2π. Aí vamos lá esboçar a trajetória que esse inseto percorreu. É muito comum esse tipo de exercício aqui, que fala o caminho de uma partícula, por exemplo, que uma partícula segue determinada trajetória e aí o caminho é sempre o mesmo, tá bom, gente? Parametrização de curva. Então, vamos lá esboçar essa trajetória. A gente coloca aqui diferentes valores de ângulo para o t assumir entre 0 e 2π, né? E aí a gente vê quanto vale x e y em cada caso. Agora, vamos esboçar isso aqui. O x e o y estão formando uma curva que está parametrizada no t e a gente sabe que essa curva passa por esses pontos. Como que vai ficar, então, o esboço dessa curva? Então, olha só a figura que a gente está formando aqui, gente. É um tipo de circunferência achatada, também conhecida como elipse. Então, respondendo a pergunta que eu fiz ali atrás, quando esses valores aqui são diferentes, a gente vai ter uma elipse. Se forem iguais, vai ser algo bonitinho assim, uma circunferência, que o raio é sempre o mesmo, sempre a todos os lados. Se forem valores diferentes, a gente tem uma elipse, um lado é maior que o outro. Aqui na horizontal vale 2 e aqui na vertical vale 1. Então, a gente sabe que a equação de uma elipse tem esse formato, e a parametrização dela vai ser justamente nesse estilo que a gente viu agora. Os valores do centro, que são o x₀ e o y₀, a vezes cosseno aqui no x e b vezes seno no y. E aí, o t varia de zero até 2π. E, por fim, gente, olha aqui. Quando a gente tem os valores diferentes, multiplicando o seno e o cosseno, a gente vai formar a nossa elipse, que é tipo uma circunferência, só que achatada, né? Então, aqui no eixo horizontal vale 2, que é o que está multiplicando aqui, e aqui no eixo vertical vale 1. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!